É comparativo o que vocês querem? Sim! Então nesse vídeo vamos comparar os dois melhores aspiradores populares do mercado. Acompanhe o vídeo. Olá gente, aqui é o Paulo falando. Oi pessoal, aqui é o Rick. E o vídeo de hoje vai ser aquele vídeo que, olha, eu cacei para procurar um comparativo assim, tipo a risca para ser decisivo no momento de comprar. Então já que eu não achei, vou fazer este conteúdo. Vamos comparar os dois melhores, na nossa opinião, né Rick? Os dois... Rick? Isso, nossa opinião. Ah tá. Os dois melhores aspiradores de pó vertical do mercado. Claro que existem mais potentes, mais robustos e consequentemente mais o que, Rick? Mais o que? Mais caros, né? Mais caros, gente. E lembrando que a gente está fazendo um comparativo da mesma categoria, tá? Porque não adianta a gente comparar esse, que é o de entrada, com o último, que é o bem mais caro. Sim. Quais são os modelos que a gente está comparando? Então a gente vai comparar o nosso Filco Cyclone Force, tecnologia Cyclone. Esse é o nosso falecido, né? Sim, eu ainda vou tentar levar ele na assistência técnica, eu vou tentar ressuscitar ele, que ele é muito bom. Então o Filco, 1250 watts. E o nosso queridíssimo Electrolux PowerSpeed de 1000 watts. PowerSpeed 1000 watts. Nossa, é mais fraquinho, né? Inferior. De vaticidade. 250 menos, então? Ih, será que ele não é bom? Ah, não sei, viu? Vamos comparar em carcaça, em acessórios que os dois trazem, né? Na caixa. Vou começar com o Filco, que ele é muito popular, gente. Então, gente, assim, as dimensões, no momento que você estiver vendo o produto, você vê. Mas ele não é muito alto. Deixa eu empurrar um pouquinho aqui o estúdio. Eu tenho 1,80m, 1,77m mais ou menos. Ele bate aqui no meu abdômen definido. Tá vendo? Aqui, mais ou menos. Definição de bola, né, gente? Então ele, eu há, tipo, ele, ó, ele bonomia, né? Muito boa. Então eu gosto muito dele. Não dá pra dizer no passado, porque ele é um bom aspirador. Certo, que mais. Ele tem... Ele tem uma boa pegada ali em cima, né? Tem, tem uma boa pegada. Ele tem aqui o famoso 5 metros de cabo. Aham. Que eu me rolo todo, tá? 5 metros é um tamanho ok, legal, né? Uma casa, né, pequena. Se é uma casa grande, vai funcionar também. A diferença é que vai ter que ter várias tomadas espalhadas pelo caminho, né? Isso aí. Então, 5 metros de cabo. Ele é um 2 em 1. Portátil também. Portátil, né? Ele tira esse bocal. E pode colocar um outro menorzinho. A nossa produção vai colocar fotinho, porque a gente... Tá perdido pela casa. Tá perdido, né? Tá pela casa. Mas ele vem uma escovinha. Isso que eu gostava dele, que na ponta ele vem uma escovinha. Que ele é próprio pra limpar sofá. Sim, tá? Gente, ele tá gasto. Isso aqui foi utilizado mesmo. Quantos anos a gente teve ele? Acho que a gente comprou em 2017. Em 2018, mais ou menos. Então tem um tempinho aí o guerreiro, viu, gente? Foi guerreiro esse menino. Porque o tanto que esse menino apanhava... Ó, conseguem ver o tanto de risco? O tanto que ele apanhava? Eu acho que o problema dele tá aqui, ó. Porque muita gente reclama que aqui para de funcionar. Então eu vou levar na assistência. Se for um preço legal pra arrumar, a gente conserta, né? Deixa um no andar de cima e outro no andar de baixo. Senão não vale a pena, né? É, se não for barato, aposenta ele de vez, né? Tá. Ele tem um botãozinho aqui do lado pra tirar o compartimento. Uhum. Então, aqui é o nosso motor. Certo. O bico, tá? Vamos mostrar, ó. O compartimento sai todinho. O que eu gosto dele é que, por exemplo, na hora que você tá lá aspirando com o bocal, você não tira o bocal junto, você só tira o reservatório. Uhum. Então isso eu achei bem legal. Então, ó, a sujeira é pra ficar aqui embaixo. Eu só desativo aqui, ó. E vou lá no lixinho e... Pum. Joga fora, né? Pum. Ele tem a tecnologia do filtro IPA. O que eu gosto desse é que ele tem um filtro em inox. Ele ajuda, né? A segurar mais a poeira, a sujeira. E é fácil também de limpar. Porque o cabelinho, o pelo enrola aqui, você vem com uma escovinha e ele sai por inteiro. Uhum. Tem a parte do filtro. Ó como tá gasto, gente. Como tá bem gasto. Tira aqui a esponja, né? Uhum. O outro filtro. Esse é o famoso filtro IPA. Tem bastante filtro, né? Tem. Então, mas mesmo com bastante filtro, gente, a opinião sincera de consumidor. Ele subia um cheirinho de pó. É, né? Subia. Rick, você utilizava bastante. Confirma? Ou eu tô falando besteira? Olha, eu não senti isso, não. Viu? Talvez não tenha sido a minha percepção. Eu, como subi o poeira e eu começo a espirrar, então... O it aqui é você. Eu sentia muito. Então, ele tem vários acessórios, tá vendo, gente? Pra poder montar o compartimento. Sim. Então, tem bastante acessório, mas ele é bem prático. Ele tem aqui uma lombadinha. Só encaixar com esse lado também, ó. Cachou. Cachou embaixo. Só procurar o lado aberto aqui, ó. Esse lado não tem. Lado aberto, ó. Encontrou aqui. O macho e a fêmea aí. Pluga. Opa. Plugou. Pronto. Tá montado o compartimento. Você vem, conecta aqui no aspirador. Ouviu o clac. Ouviu o clac e volta a funcionar. Ele é 180, então tá vendo? Ele mexe bem. Vamos ver a parte aqui da rodinha. Gente, olha como ele tá gasto. Utilizamos bastante. Então, ele vem aqui com um rodinho, né? Uhum. E as rodinhas, gente, ela agarra bastante no chão. Principalmente quando começa... Como é rodinha de plástico, ela começa a gastar. E aí fica meio porosa, né? É porosa que fala? Rústica. Pode ser. Porosa, rústica. E aí a sujeira começa a grudar e às vezes fica difícil pra limpar. E deslizar também, né? E na hora que tá usando, ó, ele gruda um pouco. Será que dá pra ouvir o bode da rodinha? Dá. Então, isso é fácil pra riscar o chão. É verdade. Dependendo do seu piso. Ah, o nosso é de cerâmica. Uhum. Tá riscado. É. Então, de repente, um laminado, um vinílico pode riscar também. Mas, pro bolso, se dá pra comprar esse, é só tomar muito cuidado. Não pôr muita força. Mas ele é plástico duro aqui nas rodinhas. São quatro rodinhas, somente embaixo. Entendido. Tá? Então, aqui, ó, desmontado. Esse é o nosso queridíssimo fio. Certo. Vamos conhecer o pai aqui. Ele vem com esse acessório pra aspirar os cantinhos. Tá. E aspirar o sofá também, né? Os cantinhos mais difíceis, né? As esquinas superiores da casa. Não tem aquelas teinhas de aranha. Vamos mostrar o tamanho. O outro bati aqui no meu abdômen definido. Esse bate um pouquinho mais embaixo. Acho que é por conta que não tem aquela alça, né? Igual... Que esse é mais levantado, né? Isso, é. Mas aí se bate um pouquinho mais embaixo. Ele não tem aquela... Tipo, você não sente aquela pegada que você tá segurando mesmo, ó. Igual esse. Não tem essa pegada. Mas não é nada que vai cair. Tá? O que eu gostei desse? Aqui o bocal principal, ele tem uma trava. Ele fica em pé, sozinho. Mas, ó... Se eu soltar, ele cai, ó. Ele tem uma trava. Então, aqui eu começo a aspirar, bonitinho. É, trava aí, pessoal. Quero travar. Ele não faz track, mas dá pra ver aqui, ó. Tá vendo que tem a valetinha. E aqui as lombadinhas pra poder grudar, ó. Sim. Então, isso que eu gostei. Na hora que vai usar, põe o pezinho aqui do lado, dá a baixadinha e começa a aspirar. Certo. Esse também tem 5 metros de cabo. Importante. Muito bom. Por mais que eu queria um sem fio. Mas... Tá ótimo, ó. 5 metros de cabo. Ele também... Esse é mais duro de tirar. Mas sai. Ele também é portátil. 2 em 1. Certo. Tá? Vamos falar aqui do bocal, já que eu tirei ele. Eu acho que o rodo desse é mais levantado. Então, eu acho que ele puxa bem mais a sujeira. Vamos fazer um comparativo lado a lado. Ó. Dá pra ver. Dá pra perceber bem? Dá. A rodinha também, ela é mais pra cima, né? Pra fora, do que o fio. As da frente, né? Isso. E as de trás? As de trás são rodas maiores. Então, eu acho que isso dá uma pegada melhor na hora de deslizar. Não fica travando. Mas é plástico duro também, tá, gente? Tá bom. Por isso, tem que tomar cuidado pra não riscar tão bem. O legal que... Tenta filmar aqui na frente. Dá pra ver o apertando? Dá. É borracha. Hum. O da frente é borracha. Então, ajuda a não riscar o piso. Então, como eu tava falando, tem um rodinho aqui. Então, não é pra usar com água, tá, gente? Não é porque tem um rodo aqui que é pra usar com água. O rodo serve pra exatamente puxar a poeira. A poeira, pelinho. E aqui vai sugando. Isso aí. Então, eu gostei muito desse formato de bocal. Desliza muito bem. Ele não gruda no chão. Eu não senti esse grudamento. O que você achou da sua experiência, Rick? Não, eu achei melhor. Eu achei ele bem melhor que o da Filco nessa questão. Ele também, vou colocar aqui, ele é 180. Apesar dele ser 180, eu... A minha percepção é que ele vira mais. Ele é 180, mas, ó, eu fiz um 360. É, então é... 180, 180, vou lá. 360. Eu acho que ele é 360, hein? O Filco... Vamos fazer um comparativo pra mostrar, ó. Não, ele também faz, ó. Também. 360, tá? Só que o Filco, por ele ser um gordinho bem redondo, na hora que você tá limpando, às vezes ele bate. Mas é por conta que o Filco, ele tem essa base embaixo aí, ó. E o Electrolux não tem. Por isso que ele é menor. E dá pra entrar embaixo de cama. Vai mais ver, né? Tá vendo? Então... Vamos voltar pro queridinho do Electro. Isso aí. Tá? Então, aqui eu posso colocar o bocal. Segundo acessório. E continuo utilizando. Ih, será que tá caindo? Lembrando que... Lembrando que esse bocal aí não vem com a escovinha, né? É. Esse é o diferente. Não vem com a escovinha, tá? Pena. Eu super queria com a escovinha. Mas... Mas nem tudo são flores. É... Pra limpeza desse daqui, eu achei... Entre aspas... Limpeza não. Pra desmontagem, eu achei esse bem mais simples. Tem um botãozinho aqui que é bem mais fácil. Uhum. Clicou. Tirou. Tirou. Então, tá aqui o motor. Certo. E sai toda a peça. Aquilo que eu falei, gente. Na hora que eu tô usando, eu tiro todo o aparelho. Todo o compartimento. O filco, vamos confarar. Eu acho muito chato apertar esse botãozinho que às vezes não sai. Ó. Eu só tiro o compartimento. E mantenho o restante no próprio filco. Só esse é um diferencial. Que nem se ganha. Vamos dizer assim. Mas que também não é um impeditivo. Não é um impeditivo. O filtro EPA. Também é EPA. Até agora eu não senti cheiro de pó. Se eu tenho um nariz muito sensível pra pó, quando eu vou aspirar, não sinto cheiro de pó. Pode lavar esse filtro? Pode ser lavado, porém tem que estar bem sequinho na hora que for utilizar. Os dois podem ser lavados, né? Na máquina louça. Na máquina não, no tanquinho. Joga uma aguinha, enchar água corrente. Uma escovinha. Numa escovinha. No máximo um detergente neutro. Neutro, sem nada. Mas eu não recomendo pôr detergente. Pra não acontecer de formar espuma e de repente secar a espuma aqui. E aí não é legal. Mas, minha limpeza a gente faz como? Vem com uma escovinha. Ultimamente eu estou usando escova de lavar roupa, sabe? Aquela escovão, escovão mesmo. Mas acho que a escova, sabe aquela escova de dente gasta? Sabe aquela velha? Aquela velha. Não joga fora não. Ó, vem aqui com a escovinha. Eu tinha separado uma, gente. Coloquei ali, caiu atrás da máquina de lavar roupa. E é difícil de tirar. Vou ver como eu vou fazer. Pegar uma nova velha. Então, ó. Ela agarra a sujeira todinha aqui. O diferente desse filtro que é de inox, você passou a mãozinha, saiu tudo. Esse não. Você tem que vir com a escovinha pra poder tirar todo o pó. Então, esse é um diferencial que também não é um impeditivo. Sai todo o compartimento. Então, vai lá, ó. Joga fora. É super fácil de montar também. O próprio design. Você consegue identificar como monta, tá? Colocou. Encaixou. Encaixou. Tá pronto pra uso. É bem menos peça que o da Fioco, né? Bem menos peça. Bem, coloca aqui o seu... O bocal. Certo. Vai utilizar... Pra fazer... O cabo. O cabo pra fazer o extensor, né? Pra fazer... Aspiração do chão. Coloca aqui o cabo extensor. Colocou. Deu o clique. Pronto. Pronto pra uso. Pra enrolar, gente. Ele tem uma pecinha aqui atrás, ó. Girou pra cima. Vem com o cabo. E começa a enrolar. Gente, evita de ficar puxando esse fio aqui. Porque esse fio tá ligado aqui no motor. Ficar puxando, você vai estragar bem mais rápido o seu equipamento. E esse veio com uma proteção a mais aqui, né? Nesse cabo. Sim. Aqui, eu acho que é um outro formato de proteção. Porque o fio também tem, mas só que é uma proteção no formato antigo. Ó. É bem simples. Vou sempre giro aqui, ó. Prendo aqui dentro pra não soltar. Pronto. Ficou em pézinho ali no canto, ó. E o fio também tem, ó. Um cabo de proteção. Só que é aquele modelo antigo que também quebra. É. Tá? Montar ele também é simples. Colocou o cabo extensor. Travou. Ele também tem a pecinha. Então, virou. E pronto. Colocou. Ah, é na hora de tirar? Vou ficar me enrolando no fio? Não, gente. Virou a pecinha. Virou aqui a pecinha. Puxou o fio. Pronto. Liberado. Ligou na tomada. E ele não enrola assim, gente. Só puxar certinho que, ó. Ele fica inteirinho. Não enrola, tá? Agora responde uma coisa pra gente. Enquanto você tá enrolando aí. É. E a potência? Sendo que o Electrolux tem 250 menos. Gente. Valeu a pena? A gente daqui a pouco vai falar preço médio deles do mercado. Que os dois estão bem parecidos. É. Esse modelo. Electrolux. O Electrolux, ele é o STK 13A. Tem o STK. 13. Só 13. Isso. Não tem o A. Ele é a mesma coisa do que esse. E o que que muda com a... A cor. Porque é a de azul... Não sei se é isso, tá, gente? Mas pode ser. Pode ser. O azul, eu... Por enquanto, quando eu comprei, ele só vendia no site da Electrolux. Tá? Os outros vendem em qualquer magazine, em qualquer e-commerce aí no mercado. Tá? Mas em questão de comparação do 3A pro 3A pro 3A, nenhuma. É só a cor. Se for ver, o 3A paguei bem mais barato do que o 3A. Porque o 3A é o mais antigo, né? Pouca coisa mais antiga. Mas é o mais antigo. A gente quer o mais novo, sempre. Mas ele é mais novo. Ele é mais novo, é um novo modelo, mas em questão de tecnologia, é a mesma. Tecnologia, design, é a mesma. Ele só deu uma atualizada aqui, talvez, só pra colocar uma cor. Acho que o 3, ele é vermelho. Vermelho, isso aí. Eles quiseram diferenciar um pouco, porque o Electrolux puxa o lado daquele azul e tal, né? Então, quando a gente utilizou o Electrolux pela primeira vez, a gente se assustou bastante. Porque ele é muito barulhento. Tá? Ele parece que é um avião supersônico dentro da sua casa. Então, como a gente tá indo pro apartamento, a gente fica apreensivo se o sono vai atrapalhar os vizinhos. Por mais que tenha uma regra, né? De ter que utilizar aspirador em determinado horário e de segunda a sexta. É segunda a sexta? Segunda a sexta? Depende do condomínio. É, depende do condomínio, quais as regras. Mas um condomínio de uma amiga nossa é de segunda a sexta até as seis da tarde. E de domingo, das nove a meio-dia. Domingo não. É sábado. E domingo não pode utilizar. Então, às vezes, a gente trabalhador, a gente só tem um domingo pra poder limpar a casa, né? A gente vai fazer o quê? Vai ligar. Isso aí. Então, ele é muito barulhento. Filco, ele é barulhento? Mas muito quanto? Olha, esse que é o problema, conseguir mostrar a diferença, porque a gente não vai conseguir ligar esse. É, que se eu não me engano, o da Electrolux tem 86 decibéis e o da Filco tem 84. Então, são dois decibéis a mais. Isso faz diferença. Não faz diferença. Esse daqui, ele é barulhento, tem o barulho do motor, do da aspiração, mas ele não chega a ser um barulho incômodo, tá? Esse daqui a gente já utilizou até de noite. Até de manhãzinha, ele, às sete horas da manhã, a gente tava ligando esse aspirador. Louco. Mas esse não dá pra ligar às sete horas da manhã. É. Essa é a comparação. Ele, vamos dizer, é um liquidificador. Tipo isso. Esse é o liquidificador na fase 1 e esse é o liquidificador na fase 3. Isso aí, na última. Em questão de barulho, vamos tentar trazer essa comparação, porque eu posso até ligar isso, mas vocês só vão ouvir o barulho desse. Não vai ter comparativo. Então, não vou conseguir trazer esse comparativo. E o engraçado é que o Electrolux tem menos potência, 1000 watts, o Filco 1250, só que a potência do Electrolux é bem melhor do que o da Filco. Gente, ele. Ele puxa muita coisa. Ele puxa. Vocês, ó. A produção vai deixar marcada em algum canto aqui, ou nos vídeos recomendados, a gente limpando o nosso colchão. A gente fez o teste se realmente ele é eficaz pra tirar poeira e se tinha poeira no nosso colchão. E a gente ficou abismado por quê? Nosso colchão é novo. Assistem lá. Isso. Assistem lá pra gente não contar spoiler e contem pra gente se ele realmente é potente ou não. Isso aí. Tá? Então, a gente ficou muito abismado com o resultado. E surpreendido, né? Abismado, surpreendido, enfim. Então, em questão de comparação, ambos são bons. Em questão de preço, precisamos pesquisar. Só um momento. Pesquisamos, né? Porque a gente tem que falar a média dos valores também, que é um comparativo. A média desse está aproximadamente R$ 190. Da Fiuk. Pode comprar mais ou pode comprar menos. Depende, pode ter uma promoção aí, né? Então, R$ 190. Na nossa opinião, não é um equipamento caro. Dá pra comprar em 12 parcelas. E o Electrolux toma uma média de R$ 197. Pode ser mais barato, pode encontrar mais caro. Mas, em questão de R$ 7,00, é só deixar de comer aquela coxinha que você consegue comprar um Electrolux. Isso aí. Né? E aí... Fizem alguma coisa. E aí, entra naquela questão. Eu vou fazer um comparativo igual o carro 1.0 de 20 anos atrás. Mas, ele tem a mesma potência que um carro de 1.0 de hoje em dia? Não. Não tem. O carro de hoje é mais potente. Certo? Uhum. É a mesma coisa desse. Acho que a tecnologia da Fiuk, por ser R$ 1250, é um Electrolux. É um aspirador de entrada da Fiuk muito bom. Só que acho que é uma tecnologia antiga. Acho que eles precisam renovar. Porque vende tão bem que continua a venda, né? O Electrolux 13, o CT... Como que é? O STK. Ele já está na versão 13. Então, tem o STK 10, se eu não me engano, o 11, o 12. E agora chegou na versão 13. Então, ele é o motor 1.0 moderno em comparativo ao de 1.0 antigo. Por isso que eu preciso de menos watts e eu tenho mais potência. Isso aí. Ele suga muito, gente. Tomar muito cuidado na hora que está utilizando um tapete. A gente não tem tapete em casa. Mas os cantinhos que a gente deixa algum tapetinho por conta das crianças, ele suga. Ele gruda. Então, tem que tomar muito cuidado de ele grudar de uma certa forma e tampar a vazão de ar. Que isso pode queimar. Então, ele gruda mesmo. Cuidado a senhora e o senhor dono de casa. Se passar na frente dele, vocês vão parar aqui dentro. Eles vão sugar você. Mas ele é muito potente. E aí, entra aquela questão. Tutopia recomenda qual para comprar? O que vocês gostarem. O que vocês mais gostarem. Mas, na nossa opinião... Na sua opinião, Paulo. Olha... Assim, nota de 0 a 10 também. De 0 a 10 do Filco? Dos dois. Ah, eu dou... Do Filco, por conta da rodinha, eu dou um 8. Eu também, um 8. De Electrolux, um 9. Um 9 também. Por conta deles... Da rodinha, né? Essa é bem melhor. Ele é um pouco mais baixo. Então, a gente, por ser alto, isso atrapalha pouca coisa. Mas, não é algo que a gente vai ficar duas horas com o aspirador ligado. E a potência dele, que é bem mais. E é essa cor que vai ser uma das cores da nossa parede, acredito. Lá do apartamento. O único... Só que ele só não ganhou 10 por conta do barulho. Isso aí. Mas, também, gente, aspirador não tem jeito, né? Ainda não inventaram nenhum que não faça barulho, né? Mas, você que está assistindo a gente, anotando as nossas dicas, as comparações, se vocês quiserem comprar o Filco, será uma ótima compra também. É só se atentar para depois não se desanimar com esses contra que a gente disse, né? Na comparação. Mas, ele atendeu a gente até ele queimar. Se eu tivesse queimado, não teria esse vídeo. Estaria até hoje. Estaria até hoje funcionando, porque a gente utilizava praticamente todo dia. O dia todo. Não, pera. Diariamente. Diariamente. Esse daqui substituiu o Filco. Vou querer tentar consertar ele. Se não der certo, beijo. Vai com Deus. Isso aí. Tá? Qualquer um dos dois, super bem-vindo. Gostou do vídeo? Ó, aquele joinha para a gente. Ó, ó, joinha, tá? Porque deu um trabalhinho para fazer esse vídeo aqui, porque a gente teve que fazer uma... Enfim. Gostou do conteúdo? Temos outros vídeos aí também no canal. Faz um Tutoflix. Tutoflix. E aí acompanha toda a nossa jornada. A nossa compra do nosso AP, nossas resenhas, dicas que a gente faz, receitas, testando receitas, né? Porque a gente não é chefe de cozinha, então a gente faz alguns testes para ver se dá certo. Ou se a gente consegue fazer também, né? Vídeo de reforma, vídeo de refazinha, enfim. Faz um Tutoflix aí. Curta o nosso conteúdo. E ó, se inscreva. Nossa, eu fiz um se inscreva. Isso aí. Se inscreva curtindo. Isso aí. Pessoal, e ajuda a gente, porque nós estamos chegando na nossa meta de mil inscritos. Falta pouquinho, gente. Pouquinho mesmo. Ajuda a gente conseguir bater essa meta com o YouTube. Então esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo do Paulo. Um grande beijo do Rick. E ó, até a próxima. Até a próxima. E ó, 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 até a próxima.